Mais uma vez respondi a tradicional pesquisa do Estadão e atendi a solicitação do meu amigo Robson Morelli, que é o diretor e editor de esportes do jornal em todas as plataformas do Estadão, grande figura, grande texto e grande amigo. Olha, no futebol, basicamente, a seleção é composta pela maioria de jogadores do Palmeiras, claro. Alguns do Flamengo, pelo menos um do Fluminense, foram os grandes times desse ano de 2022. Nos outros esportes, fora do futebol, Raíssa Leal é a atleta que eu escolhi e o Arthur Nori é o atleta também definido por mim. Tem outras opções, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Vá lá, o Estadão deve publicar em breve essa pesquisa e eu quero saber também aquilo que você pensa. Pode discordar de mim, aqui é democracia pura, viu, brother? E muito obrigado ao Estadão pelo prestígio de, mais uma vez, poder responder como faço há mais de 40 anos essa pesquisa. E aí 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 E aí